Fala, galera do canal Matematicamente! Eu sou o professor Robson Lears e hoje eu trago aqui para vocês duas questões envolvendo o teorema de Thales, que nos diz que três retas paralelas cortadas por duas retas transversais formam segmentos proporcionais. Essa primeira questão é para determinar o valor de x. Agora, vejam essa segunda questão, que é um pouquinho mais complexa. A questão nos dá o valor de todo esse segmento, que é igual a 8, e pede para a gente determinar o valor de x e de y. E, além disso, esses outros segmentos aqui desse lado são números decimais para complicar mais a nossa vida. Mas essa questão eu vou mostrar para vocês duas formas de resolvê-la. Pelo método tradicional, usando a primeira propriedade da proporção, e usando também o macete que eu já ensinei aqui no canal, que é a constante proporcional que a gente representa pelo K. Dá para resolver também por esse macete. Beleza? Eu vou mostrar isso para vocês. E, no final do vídeo, eu vou deixar duas questões para vocês resolverem. Valeu? Vamos logo aqui para a primeira questão. O teorema de Thales nos diz o seguinte, Quando três retas paralelas são cortadas por duas retas transversais, os segmentos determinados em uma das retas transversais são proporcionais aos segmentos determinados na outra. Ou seja, esse segmento aqui, x mais 2, é proporcional a esse outro aqui, como esse segmento aqui é proporcional a esse. Beleza? Então, vamos montar uma proporção. Temos várias formas de montar essa proporção, e eu vou mostrar duas delas aqui para vocês. A primeira forma é o seguinte, esse segmento aqui está para esse, assim como esse aqui de cima está para esse. Ou seja, x mais 2 está para 3x menos 4, assim como 2x está para 6x menos 15. Podemos fazer da seguinte maneira também. Bem, esse segmento aqui de cima está para esse de cima, assim como esse de baixo está para o de baixo. Ou seja, x mais 2 está para 2x, assim como 3x menos 4 está para 6x menos 15. Agora, o que você não pode fazer de jeito nenhum, porque vai dar errado, é o seguinte, se você começar a proporção por esse de cima, no outro lado da igualdade, você tem que começar por esse de cima também. Ou se você começar por esse lado, como a gente fez nesse segundo exemplo, do outro lado da igualdade, você tem que começar por esse lado também. O que não pode acontecer é isso aqui. x mais 2 sobre 3x menos 4. Veja que nesse lado aqui está começando pelo x mais 2, que é o de cima, e do outro lado da igualdade está começando a fração pelo 6x menos 15, que é o de baixo. Isso aqui é o que não pode acontecer de jeito nenhum, porque o resultado vai dar errado. Valeu? Bom, agora que você já aprendeu a montar a proporção aqui no Teorema de Tales, vamos resolver. Como temos uma proporção, podemos multiplicar cruzado, que é a propriedade principal da proporção. O produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Multiplicando cruzado, então vai ficar o seguinte, 2x vai multiplicar o 3x menos 4, e o x mais 2 vai multiplicar 6x menos 15. Vejam que eu coloquei entre parênteses, porque a gente vai aplicar a propriedade distributiva. O 2x vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro dos parênteses, começando pelo 3x. 2x vezes 3x é igual a 6x². Agora, 2x vezes menos 4 é igual a menos 8x. Agora, desse lado aqui, o x mais 2 vai multiplicar todo mundo que está aqui dentro dos parênteses. Começando aqui pelo x, o x vai multiplicar o 6x, e o x vai multiplicar o menos 15, beleza? Começando aqui pelo primeiro termo, x vezes 6x é igual a 6x². Agora, x vezes menos 15 é igual a menos 15x. Agora, o 2 também vai multiplicar todo mundo que está dentro dos parênteses. começando pelo 6x². 2 vezes 6x é igual a mais 12x. 2 vezes menos 15 é igual a menos 30. Agora, vejam que temos dois termos semelhantes. Eu tenho 6x² desse lado da igualdade e 6x² do outro lado da igualdade. podemos simplificar um com o outro, porque vai dar zero. Então, sobrou desse lado menos 8x. Aqui, podemos resolver. Menos 15x mais 12x é igual a menos 3x. E esse menos 30 aqui, a gente repete. Então, ficou menos 8x igual a menos 3x menos 30. Tudo que é letra, eu vou passar para um lado da igualdade. Tudo que é número, eu deixo do outro. Então, eu vou pegar esse menos 3x, jogo lá para o outro lado da igualdade. Se ele está negativo, ele vai passar para o outro lado e vai ficar positivo. Beleza? Então, eu tenho aqui menos 8x, que continuou desse lado. Menos 3x vai passar para o outro lado da igualdade. Fica mais 3x. Eu mudei o sinal dele. Tudo isso será igual a menos 30. Menos 8x mais 3x é igual a menos 5x. Então, menos 5x vai ser igual a menos 30. Vejam que esse menos 5 está multiplicando x. Então, podemos passar ele lá para o outro lado, dividindo. Agora, olha só. O menos 5 está multiplicando. A operação inversa da multiplicação é divisão. Então, eu pego o menos 5, que está multiplicando, e eu passo para baixo dividindo. Eu não vou mudar o sinal dele, ele continua negativo. Eu mudei a operação. Ele estava multiplicando, passou para o outro lado da igualdade, com a operação inversa, que é a divisão. Beleza? Por isso que continuou menos 5. Então, ficou x igual a menos 30, dividido por menos 5. Na divisão, sinais iguais, o resultado é positivo. Ou seja, menos dividido por menos vai dar mais. Então, concluímos que x é igual a 6. Encontramos a nossa resposta. Beleza? Vamos aqui para a segunda questão, que é um pouquinho mais complexa, que é para determinar o valor de x e de y. Bom, usando aqui a propriedade principal do Teorema de Tales, que diz que três retas paralelas cortadas por duas transversais formam segmentos proporcionais. Então, esse segmento aqui é proporcional a esse, assim como esse de baixo é proporcional ao outro. Então, montando a proporção, vai ficar assim. x sobre y será igual a 4,5 sobre 7,5. Outra coisa que a gente consegue notar nessa questão aqui é o seguinte. Vejam que a distância de todo esse segmento aqui, a questão nos diz que é igual a 8. Ou seja, a soma desse segmento x com a soma do segmento y será igual a 8. Então, concluímos o seguinte. Se somarmos esses dois segmentos, x mais y será igual a 8. Beleza? Se temos aqui que x sobre y é igual a 4,5 sobre 7,5 e a soma x mais y é igual a 8, podemos usar uma propriedade da proporção, que é a seguinte. Quando temos uma proporção, a sobre b igual a c sobre d, vale a seguinte propriedade. a mais b sobre a será igual a c mais d sobre c. Ou também, a mais b sobre b igual a c mais d sobre d. Ou seja, a soma dos dois primeiros termos está para o primeiro, assim como a soma dos dois últimos termos está para o terceiro. Ou também, a soma dos dois primeiros está para o segundo termo, assim como a soma dos dois últimos está para o quarto. Beleza? Usando essa propriedade da proporção, temos o seguinte. Já sabemos que x sobre y é igual a 4,5 sobre 7,5. Usando essa propriedade da proporção, ficará o seguinte. A soma dos dois primeiros termos, que é x mais y, está para o de cima, que é o x. Assim como a soma dos dois últimos termos, que é 4,5 mais 7,5, está para o de cima, que é o 4,5. Com isso, ficou x mais y sobre x, igual a 4,5 mais 7,5 sobre 4,5. Notem que usamos essa propriedade aqui. Beleza? Agora, olha só. x mais y sobre x. Como sabemos que x mais y é igual a 8, podemos substituir. Então, substituindo aqui, ficará 8 sobre x, vai ser igual a 4,5 mais 7,5. Bom, 4 mais 7 é igual a 11. 1,5 mais 1,5 é igual a 1. Então, 11 mais 1 é igual a 12. Beleza? Então, ficou 8 sobre x, igual a 12 sobre 4,5. Multiplicando cruzado, vai ficar muito fácil. 12 vezes x é igual a 12x. Isso será igual a 8 vezes 4,5, que é igual a 36. Vejam que o 12 está multiplicando x, então, podemos passar ele para baixo dividindo. Então, x vai ser igual a 36 dividido por 12. resolvendo essa divisão, concluímos que x é igual a 3. Beleza? Achamos o valor de x. Agora, veja como é fácil achar o valor de y. Sabemos aqui que x mais y é igual a 8. Então, vou escrever aqui. Se x mais y é igual a 8 e x é igual a 3, substituindo aqui, ficará 3 mais y é igual a 8. 3 mais quanto que é igual a 8? Bom, 3 mais 5 é igual a 8. Então, concluímos que y é igual a 5. Dá para resolver de cabeça isso aqui. Beleza? Então, achamos nossa resposta. x é igual a 3 e y é igual a 5. Agora, vou mostrar para vocês outra forma de resolver usando a constante proporcional que a gente sempre representa pela letra k. Veja como é fácil resolver pela constante proporcional. Como sabemos aqui que x sobre y é igual a 4,5 sobre 7,5, vamos representar o x por 4,5k e o y nós vamos representar por 7,5k. Como já sabemos também que x mais y é igual a 8, vamos escrever aqui, x mais y é igual a 8 e como x equivale a 4,5k e o y equivale a 7,5k, vamos fazer essa substituição nessa soma. Como x é 4,5, vou substituir, vai ficar 4,5k mais o y, que é 7,5k, tudo isso igual a 8. Resolvendo essa soma, 4,5 mais 7,5 é igual a 12, então, vai ficar 12k igual a 8. O 12 está multiplicando k. Vamos passar ele para baixo dividindo. Então, k vai ser igual a 8 sobre 12. Essa fração 8 sobre 12, dá para a gente simplificar por 4. Então, dividindo tanto o numerador quanto o denominador da fração por 4, ficará o seguinte, 8 dividido por 4 é igual a 2 e 12 dividido por 4 é igual a 3. Concluímos que k é igual a 2 terços. Se k é igual a 2 terços e sabemos que x equivale a 4,5k, então, a gente vai substituir o k pelo seu valor para achar o valor de x. Como x é 4,5 vezes o k, substituindo vai ficar assim, x vai ser igual a 4,5 vezes 2 terços. Essa multiplicação aqui é o seguinte, multiplicamos o de cima pelo de cima, ou seja, 4,5 vezes 2 é igual a 9. Como não temos denominador no 4,5, é igual a 1. Então, 1 vezes 3 é igual a 3. Beleza? 9 dividido por 3 é igual a 3. Concluímos que x é igual a 3. Vejam que é a mesma resposta que nós encontramos quando resolvemos pelo método tradicional. Como encontramos o valor de x, que é igual a 3, e sabemos que x mais y é igual a 8, substituindo vai ficar 3 mais y é igual a 8. Dá para resolver de cabeça. 3 mais quanto é igual a 8? É 3 mais 5, não é isso? Então, concluímos que y é igual a 5. Encontramos o valor de x e encontramos o valor de y. Show de bola, galera. Agora, eu vou deixar duas questões aqui para vocês resolverem. Você vai escolher o método que você vai resolver. Ou pelo método tradicional, ou usando a constante proporcional, que é o K. Beleza? Agora, com você, eu queria que vocês tentassem resolver e deixassem nos comentários aí a resposta, que eu vou deixar o gabarito lá na descrição do vídeo para vocês. Valeu? Chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, compartilhe aí com seus amigos nas redes sociais. Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E você que ainda não é inscrito no canal, não perca tempo. Se inscreva para você não perder nenhuma de nossas aulas. Valeu? Um abração aí do professor Robson Lears. Espero você na próxima aula. Tchau, tchau.